Alphandega identifica armazém chinesa rua, até uma sessão ilegal, caixa atos e de resina. Equipa Alphandega mudou com a Polícia, Serviço de Investigação e Inteligência e a sexta semana. Há uma inspeção para armazém chinesa rua, e a área hudilarã no Delta consegue detectar sessão ilegal, anessando a Sprite, Bicola, que com a mão caixa atos e de resina, nebela e a licença. Ter observação, GMN, bem-heira a equipa identifica boluqueras na embarazém, onde apresenta em voz seluta sanhão, mas bela e também considera ratama sessão ilegal de russa e fronteira. Nune equipa Alphandega ou Polícia e Inteligência comunica quedas, bem-heira a Polícia e Esquadra de um Aleixo, onde assegura sessão ilegal hiracné, loriba comando geral PNTL, atual identificação, onde apresenta o Ministério Público, onde processa ter lei. Equipa Cobertura, GMN.